O que é o que é isso? Circular uma semana, visitar produtores, cooperativa, conhecer a nossa estrutura de pesquisa e se encantar com o que vivem. As nossas instituições estão realmente na vanguarda de estrutura, das linhas de pesquisa. O que precisamos agora é que isso dê suporte para qualificação, para estudos da produção de queijos, por exemplo, ou derivados de leite nas propriedades, especialmente os artesanais. Realmente, os especialistas e eu também foram muito impressionados pela qualidade das instalações que visitamos, porque realmente dá para ver que temos um investimento muito grande do estado de São Paulo há anos. E essa delegação vem para fazer um diagnóstico em parceria com os nossos técnicos e pesquisadores para propor ações e políticas públicas para fomento e desenvolvimento do setor do leite e do queijo e também para trocas de experiências, tanto do lado francês quanto do lado paulista. Acredito que com essa junção a gente consiga ter uma evolução muito mais rápida do que a gente já está tendo e a gente pode aprender muito com eles, basta a gente conseguir ter acesso realmente a tudo isso. Agora a gente avança para um acordo de cooperação específico para a área de lácteos, queijos, enfim, que é o motivo dessa visita. Uma parceria com o Centro Paulo Sousa, com o secretário do estado, acho que isso poderia trazer a curto prazo realmente benefícios altos para uma cadeia produtiva. Estou muito confiante que nós vamos avançar nessa cooperação e possamos atender, de fato, os nossos produtores, especialmente os produtores artesanais. E daqui a cinco, dez anos, São Paulo vai ser uma mini França que gera, que vai exportar queijo para o Brasil todo. Então o impacto para o estado de São Paulo e o produtor paulista, ele é enorme. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo.